esse time aqui tá bom não é que eu não reparei eu achei que já tinha entrado por aí carreirão eu vou ganhar em homenagem eu sou o time do rixa não ah não então não quero brincar o dinheiro que você errar ninguém joga agora tem tem um funcionário hoje eu tô aqui com um sniper ponto para matar negro como se a gente tem dois cabeção o primeiro e aí a lá o cara matou primeiro o carreiro que ele matou e tá de sniper já matei um lá falo mesmo ou me dá um sniper aí eu não tenho sniper não tem nem arma que presta é cara lá vai é cara no banque lá vai lá vai lá é cara no banque cadê os malucão cadê os malucão aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó aqui aonde aqui aonde no banque no banque lá ó ó meteu a cara lá ator fica quieto cara pelo amor de Deus porra o cara não morre tô no banque lá que eu tô só de olho lá ó ó mais um mais um headshot fi toma matei um matei um matei um eu tô aqui na área dele tô aqui na área dele tô aqui na área do careca eu te vendo rd pode ir porra rd lá rd não assistiu ainda porra que mata matei esse aqui robert é um mata-mata muito crazy matei outro lá headshot man cadê ele anda onde que eles estão como é que a gente como é que sai daqui velha na lanche menino maloqueiro me matou não tem coisa pela o gaúl – gravíssimo o casou pela mulher é que o campeão do nada cuidado o ladril que aiveram os bichinhos com ninguém tá vendo alguém tá aparecendo e sumindo no mapa no meio da vegetação acho que a gente tem que invadir mesmo não sou nível 4 tomadores tiram o opa espanou uma sniper aqui quem quer pegar no bunker olha lá tá passando lá no meio lá só vai só vai e o maloqueiro foi um filme me matou duas vezes maloqueiro essa metralhadora que é muito ruim caraca já era já era cadê você rígido botar cá leandro da cobertura ele tá aí tá me vendo não tô vendo pelas vegetações agora eu vou ver pois são tudo o cara esse mata-mata é zoado em eu dei assistência mas eu vou lá a granada também matou o ver é essa видели Ué ii pro lado deles tempo aí E aí E aí como que vai para aí já era mínimo aqui eu já era menino maloqueiro e olha que subia aqui é um colete lá no meio morre diabo tem como matar o rígido de não pelo amor de Deus é o menor você é muito hackizado ah meu Deus um tiro só mata ele velho o Richard não morre cara eu tenho cara eu picotei ele porque ele não morre o meu carreiro e chute man boa Leandro o Leandro é o nosso camper aqui galera como que o Leandro fica criadona bonita e eu tinha uma e as pessoas e a sua dama e você viu vai ficar pela direita lá pela direita lá é a coluna e no mano ele morreu Não, o outro ali, ó, que morreu agora. Já era. Matei o Yaku. Yaku dummy aqui, eu matei. Cadê os caras, velho? Dá cobertura aí, dá cobertura, dá cobertura. A minha tela tá colorida demais. Tá em branco aqui, velho. É, as cabaninhas ali, tá fazendo um baita reflexo ali. Surpresa, motherfucker! Ah, foda- Ai, 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 vai pro inferno, Richard. Caraca, velho, Richard ganhou em 13x0. Mas ele é safadão, ele só me mata quando eu mato alguém. Quem não dá tempo deu... Boa safadão. Caraca, moleque. Espera aí, Richard, espera aí. Espera aí. Safadão, seu hack, lixo, lixo, covarde. Um lixo. Bicha. Quem é que tá aqui? Quem é? Ah! Uh! Como assim não pegou o headshot, velho? Headshot man! Hack! Ah, tá... Ah, velho! Que perro de Richard! Caraca, velho! Que cara otário! Vai pro inferno! Toma, Richard! Toma, Richard! Caraca! O cara não morre! O cara é maior hackzão, velho! Pelo amor de Deus! Vai pegar uns quantos mortados! Eu tô jogando em primeira pessoa! Já era! Já era! O menino maloqueiro me matou! Matei o Yasha lá! O menino maloqueiro me matou! Tô jogando em primeira pessoa, velho! Primeira pessoa é mais like! GG é isso! Jogando! Porra essa... Toma! Vem, menino maloqueiro! Porra! Quem é isso aqui? O Yasha! Vem, menino maloqueiro! Achei que tinha sido o Richard de novo! Pelo amor de Deus! Cadê meu time? Meu time não conversa! Não me ajuda! Ah, meu Deus do céu! Eu sou o Sniper aqui devagar aqui! Olha lá! Correndo lá! Achei man! Ah! Ah! Tu colou meu kill! Ah, viado! Ah, viado! Morre! Morre! Olha lá! Correndo lá! Ah, vacilo! Sem tira! Sem tira! Toma, menino maloqueiro! Toma, menino maloqueiro! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Toma, Richard! Toma, Richard! Porra, eu matei ele! Ele me matou! Posado! Só aparecer ali o maluco! Já estourou! Já estourou! Já me estourou! Ele está invadindo! Está pela direita! Olha lá! Hora do show! Está no meio lá! O menino maloqueiro! E eu acho que está fácil! O negócio é o Richard de lá, o hack! Não é que está fácil! É que os meninos estão jogando a moral! O Richard está jogando no hack! Ah, é? Sim, então, Richard! Eu nem sei fazer isso aí! Toma, Richard! Fica aí dançando aí no meio! Fica aí dançando aí no meio! Cadê? Ah! Nossa! Toma, menino maloqueiro! Deve ter tempo de mirar nele, não! Caraca! Como eu estou assim? Você é maravilhoso! Ah! Não, cara! Ai, ai! Bora, carreirão! Come on, motherfucker! O canhão está muito usado! Eu ia apontar um lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Agora é o menino maloqueiro que me matou! Caraca, moleque! Na, 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 na casinha do meio tem um lá, Carilho! Pode mirar e dar! Eita! Não dá nada! Olha lá, olha! Ô Richard! Você perdeu o seu lixo! Registro! Registro! Fica aí, paradão, rapaz! Fli! Pode mais um! Ganhamos, rapaz! É você! Fiquei! 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 Moleque do céu! Ganhei! Ganhei 16 de JP! 13 mil pontos! 5 mil de nível! Subi de nível! Agora eu sou do nível 35! Tô de boa aqui, moleque! Fica! Coisa linda, hein! Aí, ó! Matei! Eu tenho certeza que sou eu que matei mais! Não quero nem discussão! Não quero nem discussão! Só tá certo! Quer ver? Ó! Vamos olhar! Vamos olhar! Vamos olhar! Alá, rapaz! Tive... 13 mortes! Olha o meu VM! Só choro no VM do garoto! Vale nada, não, rapaz! Pô, você tava campeirando, cara! Tchau, tchau!